oi oi gente tudo bem com vocês então estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo 2 como vocês viram no título eu vou mostrar um house tour aqui pela minha casa então eu espero que vocês gostem E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.